Tudo bom, pessoal? Um abração para você que está aqui com a gente, mais uma vez, ligado no Conexão Jovem. Eu também deixo um abraço aí para vocês que estão no estúdio, lidando, liderando e debatendo as questões que sempre dizem respeito ao nosso dia a dia, a nossa espiritualidade de maneira bem prática, isso é muito bom. E eu acredito que nenhum assunto tem implicações tão diretas e tão práticas para a nossa vida quanto esse que foi tratado hoje no programa, a respeito dos traumas e das experiências que marcam a gente, independente de qual seja a sua realidade agora, eu acredito que não tenha pessoa aqui que não esteja acompanhando essa conversa, que não tenha vivido alguma situação que a tenha marcado de maneira muito profunda, ou que tenha, de alguma forma, talvez, influenciado na sua própria forma de entender a vida ao seu redor, ou que tenha influenciado a sua maneira de se relacionar com as pessoas, ou até mesmo com Deus. Esse mundo, realmente, ele machuca a gente. E os psicólogos que estão aí me ouvindo podem até confirmar isso muito melhor do que eu. Não há família, por mais aparentemente funcional que seja, que em algum momento ou em alguma fase do seu processo de convivência, não tenha marcado de maneira indelével, né, a vida dos seus membros, dos demais familiares, com algum tipo de experiência traumática. Os traumas, eles nascem do convívio, muitas vezes do convívio aparentemente comum entre as pessoas. Quanto mais situações que são realmente fortes. Nós temos agora acompanhado, no começo desse ano, de 2019, muitos eventos tristes, que têm tomado lugar na mídia. E quando a gente vive ou passa por uma situação tão pesada, tão marcante como um trauma, que permanece, que tem aquela dor latente ainda, continuando dentro da gente, a gente se questiona em relação ao significado das coisas, ao sentido da vida, ou até mesmo sobre a capacidade de se crer num Deus que, ao mesmo tempo que é todo poderoso e é amor, fica distante, né, ou não intervém para poder resolver essas questões. Eu não quero aqui, nesse videozinho curto, trazer todas essas respostas, até porque essas respostas para essas perguntas tão importantes, elas são obtidas na experiência de cada pessoa, na sua forma de entender o mundo e de se relacionar com Deus. Mas eu quero dizer uma coisa para você, que por alguma razão tenha passado por algum trauma, ou que carrega na sua vida feridas assim. Tudo depende da forma como a gente responde a essas coisas. Se você não está bem, as grandes tragédias, elas mostram duas coisas. Em primeiro lugar, mostra a fragilidade da vida humana, mostra a superficialidade de muita coisa que a gente acha importante e vê que de fato elas não são, mas ao mesmo tempo também nós vemos milagres de superação. Nós vemos histórias de pessoas que conseguiram dar volta por cima e superar esses traumas maiores na vida, dedicando toda essa energia que poderiam experimentar no lamento, no questionamento, na amargura, para tentar atender e minimizar o sofrimento de outras pessoas que passam pela mesma situação. E eu digo isso para você que está aqui vendo esse video porque eu sou pastor. E como pastor, eu tenho a minha vida, e a minha vida também traz seus traumas e também é marcada por suas lutas. Mas muita coisa eu não vivi na minha própria experiência. Eu lido com gente, eu atendo casos, eu atendo pessoas, mas muitas coisas eu nunca experimentei na minha própria carne. Mas quando eu conheço no meio da congregação ou próximas pessoas às quais eu ministro, pessoas que viveram dramas iguais àqueles que eu vejo que outras pessoas também estão passando naquele momento, eu sempre procuro de alguma forma colocar essas pessoas em contato, porque só pode ajudar melhor alguém que passa por uma situação difícil, aquele que viveu aquele trauma, conseguiu superar ou aprendeu a enxergar realidades na vida que aquela pessoa ainda não consegue ver agora, vivendo no meio dessa situação. Então a mensagem que eu deixo para você aqui é a seguinte, tudo depende da maneira como você responde, tudo depende da forma como você encara isso. Talvez um trauma grande na sua vida pode te dar uma oportunidade de alcançar, de servir, de aliviar a dor, de ajudar pessoas que passam pela mesma coisa. E talvez vivendo assim, você consiga suavizar um pouco a dor da ferida e transformar essa ferida num potencial para ajudar outras pessoas. Os grandes poderes dos heróis da vida real, muitas vezes nascem das grandes fraquezas, das grandes dores. Que Deus abençoe vocês todos, fiquem na paz de Deus e até a próxima.